Boa tarde galera, 15 horas, 3 horas da tarde, dia 23 de março de 2015 Estamos no estado de São Paulo, no Rodoanel, sentido Perus Vamos se aproximando aqui da Castelo Branco Vamos pegar a Castelo Branco pra cair na marginal do Tietê Optei hoje por vir por aqui, não fui lá pelo Rodoanel de Mauá Pelo que eu vi na rádio, ele tá tranquilo o trânsito E aqui é bem mais perto Você tem 3 opções pra cair na marginal do Tietê Em 1km, sai à direita Faz pela Castelo Branco, Ayanguera ou Bandeirantes As 3 vão cair na marginal do Tietê A opção fica de cada um Lembrando que essa Castelo Branco aí nos domingos e feriados não é permitido no trânsito de caminhão Ali tem a placa que diz ali ó Do quilômetro 129 ao 14 O feriado das 14 é uma hora da manhã Então daí você não pode pegar esse pedaço que eu vou pegar aqui Estamos aqui em Osasco, aqui ainda Aqui a minha direita que vem na cidade de Osasco Sai à direita para a saída 16, rodovia Presidente Castelo Branco Vou pegar aqui ó Saída pela Castelo Esse horário ainda não tem restrição de caminhões nas marginais Começa a rodízio de placa é às 16h Em um quilômetro Mantenha-se à direita para acesso à rodovia Presidente Castelo Branco, sentido São Paulo E restrição de caminhões a partir das 17h O meu caminhão como é placa a final 7 Eu na quinta-feira não posso voltar no seu horário Entre as 4h da tarde até as 21h E em dias normais, durante a semana não posso rodar das 17h Qualquer caminhão não pode rodar, dependendo da placa Vou pegar a alça de acesso aqui da Castelo Branco Em 300 metros, mantenha-se à direita Aqui é o canal de bosta de ET Que eles insistem em chamar de Rio de ET É só esgoto Mantenha-se à direita para acesso à rodovia Presidente Castelo Branco, sentido São Paulo Ok, ok, estão entrando aqui Essa alça aqui é a alça de acesso que dá Mantenha-se à esquerda para acesso à pista expressa Fazer uma sequência de 3, 3 ou 4 bits aí Colocando com um asterisco 1, 2 e 3 Até passar a marginal aí Castelo Branco Já vai procurando cair sempre lá para a esquerda Porque você lá na frente vai ter que mudar para a faixa Polícia reportada à frente Vai ter dificuldade ali na frente Você vai ver Mensagem recebida Você tem que pegar a expressa depois É a Castelo Branco É a Castelo Branco Ele está nublado, 22 graus O movimento está tranquilo A priori Sempre mantém bastante distância Em um quilômetro Mantenha-se à esquerda Trecho urbano Tem que ter bastante distância Porque veículo pesado É fácil de fazer engavetamento E saindo à esquerda Aqui para pegar O Rodanão Se eu for reto aqui Eu pego a Marginal Pinheiros Que vai para o aeroporto de Cangonha Vai pegar lá a Avenida Bandeirantes E é resto Muita punição O céu está cinza Mantenha-se à esquerda Para ser a sua pista expressa Estou usando o aplicativo Wazer Como GPS Ele vai dando as coordenadas Quem tiver Quem tiver um smartphone Tablet Alguma coisa É só baixar o Wazer No Play Store Ou na Google Play Na Apple Store Mantenha-se à esquerda Para acesso Pista expressa Aqui a gente vai pegar O complexo aqui Do Cebolão Esse trecho aqui Normalmente de manhã Sempre dá congestionamento Devido ao fluxo Vindo para a cidade Veículo grande Veículo grande Sempre manter distância Veículo pequeno Pode precisar frear Esse trânsito aqui Ao mesmo tempo que está andando Ele pode parar A qualquer momento Se você não tiver espaço Acaba batendo Já vi muitos caminhões Batidos aí Na marginal Tietê Um na traseira do outro Por estar Muito colado No outro Então Bem-vindo Bem-vindo Aquele de São Paulo Celfa de Pedra Se não me engano É a quinta maior Cidade do mundo Uma enorme metrópole Funciona 24 horas No mesmo ritmo Se diminui Tem tudo Se encontra tudo É uma das Grandes capitais mundiais São Paulo Dirigir em São Paulo Não é complicado São Paulo É bastante sinalizada Com várias indicações Existe placa Para tudo O que você Requer de você Bastante atenção Para você Não errar Porque se você Está com um veículo grande E você errando Aí você se complica demais Para achar um retorno Achar uma ponte de volta Que ela não é projetada Para caminhões É uma cidade Que passa caminhões Mas não é projetada Para caminhões Então são poucos As grandes vias De acesso A carreta B-trem Rodotrem Então tem que ter muito cuidado Ao acessar A São Paulo Para não errar Essas alças De acesso Esses retornos Esses retornos Você acaba se complicando Aqui tem um afunilamento De três para duas pistas Então é normal Essa paradinha aqui Porque Sempre vai encontrar Um vindo pela minha direita Que sabe Que a pista Afunila na frente Mas insiste Em Ir por ali Chegar na frente Lá e cortar Todo mundo Como por exemplo Esse companheiro ali Em altíssima velocidade Num trecho de 60 por hora Ele está uns 80 90 por hora E agora Chega lá na frente Ele se joga na frente De todos os outros Achando-se do direito De ser melhor Que todo mundo E Ali na frente Ele fica parado Como Todo mundo Ele acha Que teve uma grande vantagem Nisso E assim vai A educação E o trânsito Toma um complexo Cebolão aqui Por cima A pista Da direita Já acabou Mas ainda vai ter Gente que vai Vim por ali Por cima Da faixa zebrada E cortando A frente Dos outros Toma muito cuidado Com motoqueiros Que A todo momento Estão passando Na sua frente Do seu lado Finalizando aí Esse primeiro vídeo Aqui no completo Cuidado Veículo parado No acostamento A frente E Vou dar sequência Do segundo Esse é o primeiro Bem em cima Aqui do cebolão Vamos lá Vamos lá Vamos pro próximo Vídeo Então Vou marcar como Marginal Tietê Um Marginal Tietê Dois Ao aviso Ali Da Waze Veículo parado Tietê Wantungro Tietê Tietê